Fala pessoal, tudo bem? Dia de seleção brasileira com convocação do técnico Tite os dois próximos compromissos pelas eliminatórias sul-americanas dia 27 contra o Equador em quito, jogo fora de casa e na sequência no dia 1º do próximo mês contra o Paraguai jogo agendado para Belo Horizonte, estádio do Mineirão, capital de Minas Gerais dois compromissos que não devem mexer muito com a condição brasileira na tabela de classificação o Brasil já está com o passaporte carimbado rumo à disputa do Mundial no fim de novembro no Catar em busca do hexacampeonato, é o sonho claro de todo torcedor do futebol nacional a grande baixa na seleção brasileira nesta lista de 26 convocados foi o Neymar, jogador que se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo uma lesão que inclusive o coloca em dúvida para o compromisso importante do time dele o Paris Saint-Germain contra o Real Madrid, Liga dos Campeões da Europa a fase de mata-mata que começa no mês de fevereiro sem ele o Vinícius Júnior se apresenta como, vai, a grande estrela da companhia até pelo que ele vem performando com a camisa merengue Vinícius Júnior é um dos grandes destaques, se não o principal destaque da equipe comandada pelo Antelote que caminha aí para a conquista de mais um campeonato espanhol ontem especificamente venceu o grande rival Barcelona na Supercopa da Espanha com participação inclusive do brasileiro, marcando gol, participando ativamente das principais jogadas vive uma fase simplesmente exuberante na coletiva o Tite até colocou mais uma vez ponderações em relação à expectativa alta criada a respeito do ex-flamenguista, mas é indegável que ele tem jogado muito e gera essa boa sensação não mais, sem grandes surpresas, todos esses convocados já fizeram parte em algum momento do ciclo mundial da seleção brasileira um ponto importante foi a ausência do Renan Lodi a razão? Não estar com o ciclo vacinal completo o técnico Tite disse que há sim um viés social por trás dessa escolha e também algo funcional, porque para você entrar no Equador sem a caderneta de vacinação completa, sem as vacinas todas as doses para a Covid-19, você não é permitido entrar então o Brasil já teria uma baixa logo de cara em virtude dessa postura individual do Renan Lodi um jogador importante para a seleção brasileira mas também acho que não vai mexer muito assim com a cotação do dólar e com a performance da seleção para esses dois jogos que claro, tem acompanhamento especial aqui da Band News FM Amém? Amém